E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Eu sou cria, mano, eu sou periferia. E é por isso que eu disse, mano, foda-se. Você sabe que toda vez que eu faço gime, eu represento o movimento. Quer ganhar do barreto, mova-se. Ô, o que eu tô vendo nesse jogo? Você acha que eu tô parado no tabuleiro? Você que é quem cria mais, tem que ser criado, porque tem que ser pião pra ser o rei primeiro. Você tem que se entender no dono, que agora na batalha eu chego, agora eu te sacudo. Aonde eu sou cria, onde você cria, você é criado. E aqui na batalha você vai ser criado mudo. Luta, mano, você é criado mudo. Você tá ligado que é que você não me ouviu. Pra ser pioneiro, você tem que ser rei. Então eu vou ser o rei mais foda que já existiu. Essa que é a parada. Você tá ligado que rimar agora, mano, é o de mão pra cacete. Então você trabalha, porque quem comeu a amigar é que vai tá comigo na merda com o banchete. O banquete, mano, você tá ligado? Espero que sua casa esteja até na sua nasa. Eu espero muito estar na mesa com o banquete, mas também espero que o banquete esteja lá em casa. Então, você tá entendendo, mano? Você faz a rima apenas pra agrar o público. Você fala que vai ser o melhor rei. O melhor rei é aquele que tira a coroa pra lidar com o súdito. Uou, Representative Bicelli. Na minha frente vai tomar um pau. Fica calmo, Judas. Você vai tá no meu banquete. O problema é que sua cabeça é um prato principal. Uou, Moura, 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 Moura. Moura, 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 Moura. Eu estejo, estevo, porque no final das contas eu tô julgando pelo errado que entra se me apedrejo Você tá entendendo? A minha cabeça pode ser até um prato principal É porque aqui em geral respira a cultura e minha cabeça nada mais do que um pódio cultural Um pódio cultural, isso que cês falam, você tá ligado que aqui eu já faço show Você nunca rima, a sua cabeça virou bola, no ângulo eu vou fazer no-roll Entra no palato, yo, estou louco sendo um rima, eu expresso a luz Todo mundo é importante, mas todo mundo lhe joga em nenhum objetivo, Jesus Eu sou o Poringão, eu sou o time de quebrada, você acha que chutou sua bola no gol? Só que eu sou o Cássio batalhando ponto inglês, você chutou lá, só que eu digo no, no E esse não se pega, cê tá entendendo meu mano, que não importa qual o seu gene Eu defendo tipo Cássio, mas se for pataca e nessa porra pode me chamar até de Rogério Ceni Palmas, três, abraço Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui desse vídeo rapaziada Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo rapaziada Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá continuar com o vídeo Nel, você é o Serginho Grossman Rimando meu mano, o céu é o Zé Ruela Cê caiu na minha filosofia Eu sou o Sérgio Mário Cortella Então já era Cê tá ligado meu mano, que agora pode pra que hoje eu me identifico Você se identifica porque cut rimando não é pacífico Não é pacífico Não mano, cê sabe, eu tô no repeat Falou que o Serginho Grossman Já faz altas horas que você tá mandando rima desencaixada do beat Tá ligado? Que agora o flow transborda Altas horas, vai pra onde a coruja dorme Eu tô aonde e a coruja acorda Só que eu mandei essa rima no seu do de ontem Agora mano, cê espera Eu tô te espacando em altas horas Eu tô te espacando em altas eras Cê tá ligado meu mano, você não avança Não vou te espancar em altas horas Porque é oito horas o horário das crianças Ele tá espacando em altas eras Só que tá ligado mano, que eu tô pronto pro jogo Então vai pra era do gelo Porque onde é o MC, tá criando a era do fogo Aí mano, tá ligado? Bota o fogo na batalha Porque hoje você perde seu caminho E eu vou bater tanto no cante Que no parêntese dessa vai ter logo um foguinho Vai ter logo um foguinho Só que mano, cê não manda bem Seu míro não, não, é ping-pang Cê se fuder, eu apago o fogo Porque o cante é o Aquaman Cê tá ligado meu verso e sem ideia Vai ter o emoticon do foguinho, não É o do capetinho, eu sou o demônio da aldeia Cê tá ligado meu mano, você não se sobressai O dia que tiver uma auréola na minha cabeça, otário O próprio céu cai Até porque mano, pode ir pra Guiavano o caminho Aqui não é a turma da Mônica Aqui é a turma do Cante, não existe anjinho Não existe anjinho, mas existe um homem com muita fé Pode ter certeza MC que se o dia eu não cair Eu ainda vou permanecer de pé Isso vai contar seu irmão Cê tá ligado que agora eu já tô pronto pra guerra Cante é o demônio, tá fazendo o céu cair Eu sou o demônio que trouxe o inferno pra terra Eu amo a minha família e a tua também Um salve pra minha mãe e pra tua mãe também Infelizmente agora vou mandar um salve para tua avó e pedir desculpa Pois eu mandei o neto dela pro além Cê vai entender o motivo disso Eu me quebro e me recomponho Desculpa aí vó, cê ficou sem o teu neto Pois o oponente dele tava perseguindo um sonho Aí cê vai me mandar pro além Vai encontrar com a minha avó, tá maneiro Cê me manda pro além e conto com a minha avó Desculpa vó, eu vou me atrasar porque esse MC vai primeiro Um pô Quanto eu vou rimando pra você Lá pra rima que diz que quer curar meu olho Até com o olho só na minha cara tem mais visão que você Então nós dois, vamos pro além Pode crer, deixa eu te explicar Mas você vai parar o plano do além dos mortos E eu vou para o além do nível que podiam me imaginar Você vai entender Por isso agora mano Você não entende essa caminhada Você vai pro além pois eu te assassinei E eu vou pro além do nível que eles esperaram Pra mim o além é um só meu mano Por isso que na jornada eu vou explicar pra você Sabe por que o além é um só? Porque eu só tenho um plano A E já dancei a toa, saio o plano B Enquanto eu faço hip hop por aqui meu mano Mostra que a rima é ligeira e sorrateira Já você tá vivendo o plano B Porque quando você rima teu plano é fazer besteira Pode crer Eu faço besteira prendo com meus erros Meu parceiro agora gurite degola Nunca decora, dá que degola Quem é MC resolve sempre na hora Eu nunca tive um plano Por isso que eu te falo Que agora eu vou quebrar todos esses teu dente Você não é inteligente Você na verdade não é plano É terra plana, teu talento é indesistente É sério É terra plana por isso que eu ouvi no DVD Se você quiser eu dou um salve no Freud No Instagram e ele confirma pra você Enquanto eu vou rimando por aqui meu mano Já vou te mostrando que olha só Eu sou da zona norte A terra é plana, eu tenho um plano Que eu vou te levar pra praia Que minha rima dá caixote Isso daí nem foi da hora meu mano Por isso agora você se engana Na verdade eu vou te dar o checkmate Eu te mato Porque eu joguei xadez, nunca foi dama Eu falo isso pela minha mãe, minha dama Você não entende que eu te mando para o céu Com o Freud você conversa sobre a terra plana Com ele eu converso sobre membro e pagar aluguel É sério Por aqui ela ainda vai pagando o aluguel Você vai vendo que você apreendeu a sua mente E eu te mostro agora que você virou réu Enquanto eu faço hip hop Você jogou xadrez Eu joguei a dama, tá bacana no busão Olha só, jogando a dama Me chamaram de cavalo Porque eu era meio bruto E não queria ser peão Palma só, mira Palma, palma Tudo bem, vou além Eu não sou refém, sou febem Eu sou mais um mundano Um mero ser humano Realmente a Rússia faz a guerra Mas as armas dos Estados Unidos estão dando Então não esquece quem está causando Não esquece que a mídia te vende o falso Não esquece que quando você tenta dar um passo maior que a perna Você tropeça nos seus passos Um passo maior que a perna Minha rima é mais moderna A sua é atual Sabe por que eu dou um passo maior que a perna Porque eu rimando é maratonista profissional Na humildade Você falou que ganhou dele no colisão Manda eles pagar minha passagem Eu mostro que é rima de verdade Calma, você falou que está correndo Igualzinho um medalhista profissional Eu estou no coach Sou tipo o Zenbolt Começo perdendo Mas sempre venço no final Pra você é máximo respeito Você é um dos melhores de São Paulo Você foi eleito Mas hoje a medalha de ouro está no meu peito Eita a resposta está tão bem E é por isso que você está de hipocrisia Você é tipo o Zenbolt Você tropeça quando você está acabando Sou tua aposentadoria Essa rima é falsificada igual a Decathlon E é por isso que é que você vai perder Maratona, ciclismo, chuta, triatlon São três formas diferentes pra ouvir te vencer Pra eu vir te vencer Aí amigo, deixa eu te falar Seu Titanic agora está prestes a afundar Nessa modalidade você ainda precisa remar Aê, mano, você está ligado Que agora eu te mando pra casa Vai na Decathlon comprar os equipamentos Porque eu sou o Zenbolt Nunca me esqueço da Várzea Demorou Você falou de Titanic Mas você nem cachou no beat Isso é o que aparenta Na verdade você quer o Titanic Porque fica vernavilo toda vez que você me enfrenta Me levou ao pé da letra Um conhecimento te oprime Eu acho que você não é vernavilo Você é o Barcos do Palmeiras que afundava seu time Nossa, se enterrou, se enterrou Eles ouviram eu te matando a sangue frio Pelo contrário, eu não encerrei a minha espada Antigamente eu ficava vendo avios Mas hoje eu sou tipo jonga, chego longe de jangada Pelo contrário, eu acho que depois de hoje você tá louco Aí você tá parecendo até o Nalfagro Tomou tanta porrada que tá falando com o Coco Eu tava falando com o Coco, agora eu falo com o Coco Porque você falou mar, eu vou te acalmar Hoje é o mar morto, mas que você pisou Tipo o mar morto, essa aqui é a batida Você tem papo torto, a minha criativa Você mete o louco, tem uma incentiva Dentro do mar morto, eu sou uma água vida Ele falou pra mim que tem mais uma Tranquilidade, então vai chegar no final Ele incentiva, falou que é água viva Então eu sou Bob Esponja, te caço no meu quintal Pelo contrário, agora essa é minha viagem Aí família, essa é mais uma água viva O vírus, o louro, a molusca aumenta a minha contagem Sou Bob Esponja, eu sou Bob Bunny Queenst Porque é a manobra, então paro para refletir O Bob Esponja com hambúrguer de Siri Mas não tem a fórmula secreta de um MC Eu sei que você é do Rio de Janeiro Só que nessa batida eu já fui com tudo Você tomou Siri Cascudo e foi pro Rio de Janeiro Eu sou tipo o Steve Wonder É por isso que eu tô nesse caminho Hoje você vai perder para o gante Da batalha vai sair pianinho Ei Cê tá ligado meu mano, o argumento aqui é mesclado MC de internet, tecla que cê conhece é do teclado Ei, tudo bem mano Sabe que minha rima agora chega e já metralha Rima não é de internet Delete, cante, fora da batalha Vem comigo mano, sabe que acabou contigo Por isso que eu chego fazendo minha poesia Na Steve Wonder Hoje eu sou Beethoven Teclando e teclando, fiz minha própria sinfonia Ei Cê tá ligado que é o rimo no trap e no old O seu nível abaixa Alguém fez o download Presta atenção meu mano Cê tá ligado, truta, que eu mostro o meu conteúdo Eu sou tipo o Beethoven Se ele ouvir sua rima, o Beto fica mudo Yo, tudo bem? Yei, 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 yei Na verdade quando você me enfrenta Você nunca rima com fibra Quando eu rimo sempre a plateia vibra Faço o Beethoven na minha sinfonia Sul do mundo Eu faço freestyle até em Libra Eu volto da melhor maneira E cê tá ligado meu mano Que agora eu já tô no clima Não é download, é G, é upload Mandei um freestyle igual uma bomba O corpo do Cate já foi pra cima Aê Cê vai freestyle ele em Libra? Seu otário Então ele se fudeu Eu tô te batendo meu mano Com o dedinho imaginário Calma, deixa eu rimar Calma, não acabou Não acabou Ei, você fala que a torcida vibra Você fala que rimar com fibra Só que rimando Eu sou um jogador caro Eu jogo igual o Ibra Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ele falou que rima sim Libra Cê tá ligado mano Que eu não fico na mesmice Você não é primeiro nem vice Ele rima sim O surdo pergunta Porra, o que que ele disse? Olha como eu volto Toca o lado meu mano Porque eu represento O sul do Brasil Eu chego e vou adiante A garfa e o cante Hoje eu vou mandar Pra puta que pariu Você copiou a rima do Basque Mano, essa é sua tática Você desperdiçou água Acabou de morrer Três crianças na África Mano, cê tá por hip hop Se fudeu, cê perdeu Eu ainda fiz o momento hip hop Fiz o momento hip hop Matalha Gane Grafite Break Emiciou o DJ Em qualquer desses quatro pilares Desculpa a cante Eu já te ultrapassei Cê tá ligado mano Eu rimo nessa mesa Com certeza agora Eu já tô na certeza E toda vez que ele manda speed Sem dicção Morrem três pessoas Que estudaram a língua portuguesa Caralho E a palma Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Obrigado mesmo De verdade Todos os dias Irei soltar vídeos Aqui no canal Rima Sloga De rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar Nos comentários O que está achando do vídeo Top 5 O top 10 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rima Sloga E eu também estou enviando vídeos Lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições Mais bravas Da batalha da aldeia Da batalha do coliseu Do canal do Dimas De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rima Sloga Aqui Aqui Rima Sloga Rima Sloga